Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio sobre forças intermoleculares. Vamos lá, como nós conseguimos identificá-las? Primeira força, a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ocorre apenas quando o hidrogênio, ele faz uma ligação com flúor, oxigênio ou nitrogênio. É o hidrogênio com fom, beleza? Temos a de van der Waals, van der Waals dividida em FDP, força de polo permanente, e também a força de London. Qual que é a diferença dessas duas? Muito fácil, FDP, moléculas polares, força de London, moléculas apolares. Salve esse vídeo para não ter que ficar procurando no Google mais tarde.